Tem um detalhe interessante, né? Você não sabia, mas nós somos os donos do Sol. Deus é brasileiro. O Sol é nosso. Por que o Sol é nosso? Por uma razão muito simples. A irradiação solar na Terra, a intensidade da luz que chega no chão depende muito do ângulo de incidência da luz do Sol. Então a Terra é redonda. O Sol está aqui. Então o que acontece? Quando o Sol entra a fim, o Sol está lá em cima e a luz está chegando direto, é o máximo de penetração que ela tem. À medida que esse ângulo vai diminuindo, não sei se você já observou que durante as estações do ano, o Sol, na verdade, ele nasce no leste, né? A gente fala, ah, nasce no leste e põe no oeste. Mas não nasce no leste e se põe no oeste. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Ele não sobe aqui. Ele não chega. É só em um determinado período muito curto do verão que ele passa a fim. A maior parte do tempo ele passa assim. No inverno ele passa assim. Começa a observar isso. O que significa dizer que no verãozão forte, quando o Sol está a fim, a radiação está caindo diretamente na Terra. Está aqui, pá! Aí entra muita luz. Mas no inverno, por que é frio? Porque o Sol passa abaixo e a luz entra assim, em ângulo. O que acontece? Ela bate na atmosfera, difrata, uma parte vai embora, outra parte entra. A parte que entra é muito menor do que quando o Sol passa em cima. Por isso que no inverno é mais frio. E por que acontece essa mudança de ângulo do Sol? Porque simplesmente a Terra faz isso. Ela é assim. Então, ela tem esse movimento aqui. Então, inverno e verão. Hemisfério Norte no inverno, no verão, aí ela está aqui. É inverno no hemisfério Sul, porque no hemisfério Sul eu estou mais inclinado em relação ao Sol. Quando ela pega e faz isso, ela está virando, né? Eu não estou virando porque a minha mão não dá. Você entendeu, né? Quando o pai vira é verão no hemisfério Sul, e aí, porque por isso que as estações são alternadas, né? Verão aqui, inverno lá. Todo mundo no Natal aqui faz árvore de Natal, põe neve e tal. Nós nunca tivemos neve. No Natal, a neve de Natal é lá no hemisfério Norte. Só que a gente devia botar flor, né? Na árvore, né? Sei lá. Pedula o cálculo, coisinha colorida. Néve, não tem neve aqui. Nunca teve, né? Então, o Sol é nosso. Por quê? Observe o que é interessante. Olha, América do Norte. Ó, o Trópico de Câncer e Capricórnio. Capricórnio. Capricórnio passa aqui em Sorocaba, vocês sabem, né? Quando vai para Sorocaba, você tem uma placa assim. Aqui é o Trópico de Capricórnio. Vocês já foram, nós, você deve ter. Castrinho, assim, né? Aqui, nós estamos por aqui, assim. E o Trópico de Câncer, os dois Trópicos, né? E o Equador é no meio, né? Olha, o Equador passa em Rio Branco, ali. Capital do Roraima, né? Sim, isso. Uma coisa assim. Você passa lá. Então, é o país. É engraçado, né? Mas olha que interessante. Genial. Onde mais pega a luz, é nessa faixa. A Brasileira? Né? É nessa faixa. O Trópico, né? Entre os Trópicos. Olha a área que nós temos dentro dos Trópicos. A África também. Mas olha a Austrália, a Ásia, a América. Eles não têm sol. O sol é nosso. É claro que a área tem uma grande... É uma grande... Deserto. É um grande espaço, né? Mas se você pensar bem, toda essa faixa aqui da África é deserto, cara. Pega muito a dor, mas não tem ninguém lá, né? Ninguém vive. E na África, é claro. A África tem uma importante área tropical, com florestas tropicais também, como o nosso. Mas é um país mais pobre de população, a menor infraestrutura também é menor. É um mercado interessante também, mas... Do ponto de vista global, nós somos os donos do sol. E no entanto, o que a gente faz? Não está nem aí, não está aí. Liga o chuveiro elétrico, né? Na hora de esquentar as coisas, né? Quer dizer, isso é uma cultura que tem que mudar. E é por isso que a gente está fazendo essa proposta. Olha, pessoal, vamos pensar em sustentabilidade? Vamos começar a botar a caraminhola na cabeça das pessoas. Quanto que vale, agora, essa brincadeira? Você tem um telhado lá na sua casa? Tem de telha? Tem, né? Quanto vale isso daí? Vamos botar número? Isso é interessante. Olha que interessante. Eu peguei aquelas contas, se eu pegasse, por exemplo, um telhado de 7 por 7, 50 metros quadrados, qualquer casinha pequena tem de área construída, isso é fácil. No inverno, o aquecedor solar aquele não tem aquela temperatura, você pega aquela temperatura, aquele volume de água, converte para filovat, isso é uma fórmula matemática, termodinâmica, que a gente usa para fazer isso, é coisa de engenheiro, vai dar no inverno uns 365 watts, e no verão 500. Isso aqui equivale a um secador de cabelo, daqueles... as mulheres adoram usar, pôr do banho, como chama energia danada, 500 watts é energia, por metro quadrado, que o coletor solar consegue absorver do sol, de graça. E vamos ver quanto vale isso. Muito bem. se você converter o quilowatt para reais, que é a conta de luz lá, dá uns 442 centavos por quilowatt, que você paga lá na CPFL, em São Paulo. Isso varia de acordo com a região, um telhado de 49, 50 metros quadrados, no inverno vale 46 reais por dia. No inverno vale 90, porque tem mais horas de sol, né? Isso é teórico, né? É só para vocês terem mais culpa ainda, de não estar aproveitando disso, porque é grana, porque é energia pra burro que chega lá. E a gente está... No caso das tarifas de energia, tem uma classificação, uma faixa de consumidores, tem uma classificação que diz assim, se você consome acima, né, de 220 quilowatts por mês, quilowatt é o reloginho que mete na parede lá, né? Você abre lá, o cara lê aquela... quilowatt, né? É que nem metro cúbico no hidrômetro lá, né? Eles cobram pela leitura do relógio. Então dá 30 centavos mais o ICMS. Isso aqui tem que calcular, né? Por isso que lá está 42, porque eu botei o 33 em cima, você paga junto do imposto, né? Então até, por exemplo, até 200 pra cima, você paga o 33, o desconto é zero. Mas se você está na faixa de até 200, de 100 a 200, você tem 10% de desconto. Se você está entre 80 e 100, você tem 40% de desconto. Se você está abaixo de... entre 30 e 80, 40% de desconto, vírgula 9, e se você está entre 0 a 30, o cara consome só uma lâmpada, né? Isso é pouco que a gente sabe. 65% do mesmo. Então o que acontece? Suponha um sujeito que ele está pagando 125 quilowatt, ele está na classe de 0,27. Aí você bota lá um aquecedor solar, ou bota lá um tocador de calor, já reduz pra ele a conta, ele consegue cair dos 100 para os 80. Ele já tem um desconto. Ele consome 88. Olha que interessante. Aqui ele está pagando 45. Isso significa 30% de... uma redução de 30% na coma, no consumo. 125 menos 30% é 88. Economizou só 30%. Mas olha na conta o que acontece. Ele caiu de faixa, 45 reais aqui, a outra conta deu 20. Olha, deu 53 na conta. Então, 30% de economia na energia que você treina da rede pode significar, dependendo do caso, até uma economia de metade da conta. Isso é grana que vai ajudar a pagar o equipamento que você vai botar lá em casa. Durante um certo tempo, você vai estar pagando a mesma conta. Uma parte é pra energia, outra parte é pra o aquecedor, o trocador de calor. Mas durante um certo tempo, essa economia vai acabar pagando. No final das contas, quanto antes você puser o sistema na sua casa, mais rápido você vai pagar ele e maior vai ser a sua economia, porque lá na frente, essa economia volta pro seu bolso, depois que você pagou o equipamento. Essa aqui é a ideia do retorno do investimento. Eu estou gastando um pouquinho aqui, mas eu vou ter de volta, dentro de um ano eu tenho esse dinheiro de volta pra mim e daqui pra frente, então aí já é meu.